Mudando de assunto agora, os cursos profissionalizantes na área de comunicação e empreendedorismo estão em alta na região de Jundiaí. A procura aumentou 50% durante a pandemia e até o final deste mês, pelo menos 200 vagas ainda devem ser abertas. Tem pouco mais de um ano que o Pedro resolveu investir na carreira profissional. Pensando em deixar o currículo mais recheado, para entrar no mercado de trabalho, ele se matriculou em dois cursos profissionalizantes. O curso de operador de logística é o sábado. Aqui no Senai veio essa oportunidade de entrar nesse novo curso. O mecânico de usinagem para moldes plásticos é basicamente, resumindo, é a arte de você conseguir moldar uma peça. Ele estuda no Senai, instituição que já prevê uma alta de até 30% na procura por cursos até o final de 2021. O diretor das unidades de Jundiaí e Itatiba conta que depois dos prejuízos causados pela pandemia nas contratações, agora o mercado está aquecido novamente e os profissionais têm buscado mais qualificação para conseguir se diferenciar na busca por uma vaga. Essa é uma necessidade de mercado. As empresas cada vez exigem mais e todo o curso que a pessoa vai agregando ao seu currículo propicia a ela um diferencial competitivo. Vai fazer com que ela vá à empresa e dê a resposta que a empresa necessita aí, tendo em vista o seu processo específico de produção. Até o final de outubro, cerca de 200 vagas para cursos profissionalizantes serão abertas aqui em Jundiaí. A maioria delas para as áreas de empreendedorismo e comunicação. E foi em um curso profissionalizante que a Paola deixou à espera de um sonho de lado. Ela aprendeu tudo o que precisava sobre fotografia e hoje é até uma microempreendedora individual. Foi na internet e de graça que ela descobriu a oportunidade. Depois não parou de fazer cursos, workshop e tudo que pudesse acrescentar um pouquinho de conhecimento na carreira. O curso profissionalizante foi o que abriu as portas para mim. Estou realizada pessoalmente, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, e profissionalmente, porque hoje eu tenho de fato uma profissão. Quase tudo que a Paola aprendeu foi nesta fundação da Prefeitura de Jundiaí. Presencialmente, quando era possível, e mais recentemente, online. De 2017 a 2020, foram 9.747 vagas de cursos abertas pela Prefeitura. E só em 2021, 3.308 vagas. Os números mostram que ensino à distância não impediu que os estudantes mantivessem o ritmo. E aqui vocês vão notar que a gente tem todos os ajustes que a gente pode realizar dentro da fotografia. Você quer chegar até as pessoas, mas a gente precisa saber também como chega para ele esse curso na casa dele. Então é aí que a gente foi entendendo que mídias digitais podem ser diferentes, pode entrar uma estratégia de participação das pessoas. Como a gente pode, às vezes, trabalhar com o game, com o jogo, usando metodologias que vão proporcionar isso. Então essa transformação foi aos poucos, mas entendendo muito bem quem está com a gente e de que forma ele quer consumir esse curso. Sabe o Pedro que mostramos no comecinho dessa reportagem e está se desdobrando para a jornada dupla de estudos? Então, ele ainda não começou a trabalhar como a Paola, mas tem certeza que seguindo nesse caminho, ele já sabe o que o Pedro, profissional do futuro, vai encontrar. Me vejo empregado e feliz, sem sobre dúvida, dando orgulho para a minha família.